...toque pra trás, a jogada é bonita, triangulação, meio tiro, pegou em cima da marcação, voltou, mais uma bomba, gol... ...é, o passo é muito ruim, a cavada pra entrada da Portilho, gol... ...samei muito, porque o Palmeiras também às vezes acaba deixando passar... ...valeu a jogada, Tamires, bola fechada, gol... ...liberdade pra esse equipe do Corinthians... ...e olha outro vacilo, cara a cara, Milene, gol... ...gruzamento, mais uma vez, bola fechada, gol... ...mexeu seis vezes, quem entra quer fazer também, quem entra quer fazer também... ...a chance é claríssima, no vacilo, gol...